Vamos disputar essa quarta de final com vocês, a equipe da NAMI! A equipe da NAMI! É só incrível! Simples tweet! Dizem a crowd... A gente não pode ir para nós ou algo assim! Você está em uma crowd em que as pessoas estão dizendo que você vai morrer! É um plan de chance! Você quer que ele não seja um atento! Simples ele está tentando ir para isso! Obviamente você pode ver que ele está jogando com a crowd e ele quer que seja mais escutado! Ele está falando ele! Não, 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 não.